Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Maito, sejam bem-vindos para mais uma notícia aqui no canal. Antes de mais nada, já deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Lembrando que se você é inscrito ou não ativou o sininho, não perca mais tempo porque o YouTube ainda não cobra por esse serviço. Galera, então vamos lá. Antes eu quero pedir desculpa porque eu acabei não postando o vídeo ontem, né? No dia 26 que eu falei que ia postar. Entrei meio, vamos dizer assim, meio que o recesso no dia 24 e 25. Só que eu não voltei para casa no dia 25, eu voltei para casa ontem. Ou seja, estou gravando isso na madrugada do dia 27. Então vamos lá porque é o seguinte, galera. Games mais utilizados no Xbox One em dezembro de 2018. E tem uma surpresa na lista, galera. Na minha opinião, né? Na minha opinião, uma surpresaça que eu nunca tinha visto nessas listas mais jogadas. Nunca percebi. Melhor dizer que eu nunca percebi. Acho que estava mais do que na nossa cara que Fortnite seria o líder do mês de dezembro, certo? Ok, ótimo. Mais um jogo, talvez dois. De acordo com o próprio site da Microsoft, Fortnite é, né? O jogo mais jogado de dezembro dos vídeos no Xbox Live, tendo Roblox como surpresa da lista. Pois é um jogo que é pouco falado, né? Pela mídia. O primeiro está o Fortnite, o segundo o Rainbow Six, o terceiro o FIFA 19, o quarto é o GTA V, o quinto é o PES 19. É muito provável o PES 19 estar aí por conta do Game Pass. Não é uma surpresa porque o PES é uma parada muito jogada, independente de qualquer coisa, né? O FIFA 18, é, galera. O FIFA 18 aí, no sexta colocação. O sétimo é o Roblox, né? Que pra mim é uma das surpresas aí da lista. O oitavo é o PUBG. O nono é o Red Dead Redemption 2. O décimo é o Rocket League, que é pago no Xbox, né? Os dois bônus aí. O décimo primeiro é o Forza Horizon 4. E o décimo segundo, que é também uma surpresinha aí, mas não tanta, mas é uma surpresa, né? O Mortal Kombat X, né? O X, que provavelmente está aí por conta de também ter entrado no Game Pass. A lista muda cada mês, acostumando a ter FIFA e Fortnite na luta da primeira colocação. De qualquer forma, o Roblox é a surpresa desse mês. E também temos ali, temos que sempre parabenizar o GTA V, né? Que está nesse top 10 aí, top 12, top não sei quanto aí. Está sempre entre os 10 jogos mais jogados de todos os meses, do ano. É um jogo bem louco, cara. Ontem, o World será lançado em 2019. Esse é o misterioso jogo do ano de 2799. Uns não sabem, outros não têm a mínima ideia do que está sendo falado. Bom, já comecei embolando quase tudo com o início da notícia, né? Falando o mistério de fogo do ano de 2799. Aí tu pensa, calma aí, não vou estar vivo para jogar. Mas calma, vamos lá. É, galera, para quem estava viajando na maionese, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Primeiro eu preciso afirmar aqui que o jogo Outer Wilds, Outer, Wilds, né? Wilds, sei lá. Não tem nada a ver com aquele The Outer Worlds da Obsidian, tá? Que será lançado no ano que vem, né? Outer Wilds está sendo desenvolvido pela Annapurna e Mobius. As duas empresas estão juntos aí desenvolvendo o jogo. E foi dado gratuitamente para todos que assistiram a E3 2018. E foi transmitida pelo canal da Xbox no Mixer. Se você for um desses que assistiu a E3 2018 na página oficial da Microsoft no Mixer, e você foi um dos ganhadores do jogo e ficou se perguntando quando ele iria lançar, correto? Eu fui um desses curiosos aí. Fui na loja e, para minha surpresa, o ano do lançamento do jogo estava um pouquinho distante. Não, não. Bota distante nisso. O jogo, nesse momento, não está mais na loja. Mas quando estava, possuía uma data de lançamento para o ano de 2799. Ou seja, 500 anos, cara. 500. Cara, que matemática cocô também vinha. Quase 800 anos a mais do que... Eu não entendi muito bem qual foi a cabeça deles. Mas é isso mesmo que você está ouvindo. O game seu da loja, mas voltará em breve. Já com o preço definido, né? Porque eu não sei se ele vai ser uma exclusividade para quem assistiu no Twitch. Eu acho que não. Acho que vai ter um preço. Você bota aí uns 10 dólares, mais ou menos. Uns 6 dólares. Por aí. Deve custar mais caro que isso, não. Mas quem assistiu no Mixer, ganha esse jogo aí. Que o trailer está na descrição aí. Parece um jogo bem bacana. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma notícia. Se gostou, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Lembrando que se você é inscrito e não ativou o sininho, não perca mais tempo. Não sabe por quê? Porque o YouTube ainda não cobra por esse serviço. Redes sociais, plataformas de streams aparecendo na tela, na descrição também. Se você quer mais alguma informaçãozinha no canal, deve ter também na descrição. E se não tem, você manda aí uma mensagem para mim na Xbox Live, que está aí em MGT. Manda um comentário. Faz qualquer coisa aí. Vejo vocês no vídeo das 7 horas, se você estiver assistindo no dia 27, a gente está em 7, né? Ou, se você estiver assistindo em outro dia aí, dá uma conferida em outros vídeos que tem muita, mas é muita notícia mesmo, bacana aqui no canal. Valeu, até a próxima. Fui! 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 Fui!